A iniciativa vereador Eder Borges, 205, 104, 2024, encaminha-se ao Poder Executivo a seguinte sugestão, revitalização no entorno da área de preservação ambiental e proteção em toda a extensão da rua Frederico Estela, no bairro Cachoeira. Em discussão, o requerimento que acaba de ser lido para discutir o autor, o vereador Eder Borges, com a palavra. Obrigado, presidente. Eu venho trazer ao plenário essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já conversei algumas vezes na Regional Boa Vista, já conversei na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e providências não são tomadas. Na divisa com Almirante Tamandaré, no bairro Cachoeira, existe uma área de preservação ambiental que está passando constantemente por tentativas de invasão e tem lixo, tem focos de dengue, inclusive já tem um caso de dengue. Daí vem a prefeitura fazer essas propagandas da dengue, aquela coisa toda. e deixa rolar solto o lixo, os focos de mosquito da dengue, como está acontecendo lá no Cachoeira, e eu estou avisando, eu estou pedindo, eu estou cobrando, e não é feito nada. São inúmeros protocolos do 156, inúmeros, feitos pelos residentes daqueles condomínios que ficam na rua Frederico Stella. São grandes condomínios, são muitas pessoas que vivem lá e que têm passado esses problemas. Pois bem, sábado que vem o pessoal já está marcando de fazer uma limpeza, um mutirão de limpeza. Eu, inclusive, vou ajudar lá. Enfim, eu acho que fica chato. Já tem que pagar tanto imposto, sobe o IPTU, e ainda as pessoas têm que fazer o serviço que a prefeitura não faz. Então, por favor, prefeitura, é uma questão de saúde, é uma questão sanitária. Dengue, por favor, última tentativa, dêem uma olhada nessa situação lá no bairro Cachoeira. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Eder Borges. Encerrada a discussão, vamos à votação. Consulta se algum vereador deseja encaminhar? Não? Então, à votação. Os vereadores favoráveis para os comissões, os contrários levantam a mão. Aprovado. O que você quer לעarfonHO? O que você quer agora? O que você querлять? Aprovado.